Salve aí rapaziada, não tava falando Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sucados Brau Agora são eles Oxi Suave Hoje é... Hoje é... Hoje é terça-feira Sete horas da manhã Eu acabei de perder a porra do ônibus Porra do suco, porra Porra do suco Porra vai, levanta, caralho Pro dia começar bem Hoje era apresentação de trabalho E os caralho Apresentação de caralho e os trabalhos Aproveitando que eu tô aqui fazendo nada Enquanto eu espero a mercearia Eita porra Enquanto eu espero a mercearia abrir Pra eu comprar pau Eu vou... Jogar umas aqui É... Não é nem 8 da manhã ainda, né? Tipo... Era pra ter... Noob só jogando É assim que eu espero que seja Bro que me disseram Por aí, tá ligado? Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado? Calma meu filho Sobe Momento exato Que eu tô gravando esse vídeo Os casas Tão com Mil inscritos Mil e alguma coisa É... Obrigado aí Todo mundo que acompanha Eu... Mano ele está aí Tupido É... Continue Continue assim Tá ligado? Agradeço de coração aí Todo mundo que tem Dado suporte aqui Uh... Suave Vai meu filho Acontece rapaziada Vai lá Oh, olha lá É... Rapaziada É... Essa... Essa... Não sei que dia que foi Acho que foi... Acho que foi sábado passado Morre filho Tira ruim da porra Ou eu que sou ruim da porra Ou eu que sou ruim da porra Talvez... É... Não Nossa, eu tô muito grogo Rapaziada Esse sábado agora Teve uma live de caridade aí Que os caras estrearam A Esports Color V2 Esports não Community Color Eu vou tentar acertar o delta Nesse cara aqui Ou não, né? Não, tudo bem Não precisa Não precisa Pra quê? Filha da puta Nossa Essa cor Tipo Na fotinha Que os caras apresentaram No... No... Não sei se foi no patch note Ou se foi Numa... Sei lá onde Mas... Na foto parecia mais bonito Tá ligado? Não sei se eles pegaram Exemplos mais... Mais bonitos Tipo Skins que não dá pra ficar feia Ou algo assim Tá ligado? Mas... Porra Tem que... Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Olha Vê se tanca Como assistiu Não tanca nada Primeiro que eu ganhei Foi pra arcade Vou jogar de pick antigo Aqui Acho que eu usava a cor preta Mas isso aqui também serve Além do... Do... Da community college v2 Eles também anunciaram o... O... Sports v3 Velho Sports v3 Parece tipo A mistura De cor do primeiro passe Com... 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 Sports v3 Ou sei lá Talvez Assim... Não sei Não vou falar que ficou muito feio Mas não ficou... Mas não ficou... Tá ligado Porra, essas horas da manhã é o cara jogando sério Eu ia me jogando a bomba E eu iria me jogando a bomba Eu ia me jogando a bomba Tá no passão de sério aqui do vídeo Rapaze Ó, essa season que tá começando aí Essa season eu pego de uma Engraçado Eu não sei se já contei isso aqui Mas tipo, no Ano passado E eu falei, mano, esse ano aqui Eu vou pegar Eu vou pegar platina Eu vou tentar melhorar no Brawl Não sei o que Se esse ano eu não conseguir pegar platina Eu vou quitar do Brawl Aí, tipo, em fevereiro Daquele ano eu peguei platina De Magyar, basicamente E tipo, depois disso Eu subi pro platina oito vezes Se for contar Na conta de outras pessoas Toma Acho que matou Ela acho que matou, né? Delta, delta Meu Deus, velho, olha que coisa Não sei se é pra fechar com hoje, mas Talvez de penúltima Acho que é a última eu vou de clássico E a última eu provavelmente vou perder Eu tinha comprado o Negan Não, eu não Dinheiro de Crossover não ganhou Porque eu não sou honesto, rapaziada Eu tinha comprado o Negan Acho que antes de eu comprar o Quatro Braços Com a certeza Mas Nesse período de tempo aí, velho Eu tava tentando jogar com o Negan Só que, mano, eu não tava dando, velho Eu não sei o que tá acontecendo Mas, tipo, parece que com a skin normal Eu tava Tava dando mais resultado do que com o Crossover Porra, pelo amor de Deus Não faz nem sentido, tá ligado? Era pra mim ter ganhado a primeira Pra abençoar a skin Isso aqui por algum motivo Sei lá Dá uma maior aura negativa Jogar com o Bastão do Negan Porque ele não é fininho Ele é, ele é tipo Ele é fininho, tá ligado? Ele, parece que o Não pega os ataques direito Calma aí Deixa eu imitar aqui Vou imitar Calma aí Imitar Imitar, imitar Aqui, ó Pelo amor de Deus Rapaziada É, a gente ainda não gravou Especial de De Toma De mil inscritos Então, portanto Se você quiser Mandar a sua pergunta lá Na aba de comunidade Ainda tá Tá disponível Se você chegou agora De paraquedas no canal Sei lá Comenta qualquer coisa aí Fala Faz qualquer pergunta aí Que a gente vai estar respondendo todas Não sei Se a gente vai mostrar o rosto Talvez Provavelmente Não sei Não sei Level de clássico Foda Nem lembro de Aqui, meu de Ayan Foi menos de level 25 Salou Poxa Nossa Nossa Nossa, eu juro que por Por tudo Não vou chorar por Deus Porque Deus não existe Eu juro que eu ouvi Tipo Eu juro O barulho Do Que tipo Tinha a partida pronta Tá Enfim Quando eu voltar a partida Eu volto Rapaziada Ih, Edithito Como é que você tá? Ih, achou E agora Agora eu perco Rapaziada Eu não sei se é essa semana ainda Ou na próxima Eu vou Tá gravando Guia de GS Pra vocês Noobs Cuts Protas Que não sabem Conterar Nem jogar com GS Aí Aí Eu vou Tá quebrando Esse galho Pra rapaziada Aí Oxi Calma aí Isso E eu vou Explicar um pouco Melhor Sobre A Macumba 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 TGS É basicamente O cara Tá aqui Na edge Aqui Aí Você Fazer Neutral Side E Down Tipo Em sequência Assim Aí Tipo O cara Não tá Esperando Aí Você bate com tudo Assim No chão Bem na hora Que ele tá Subindo Tipo E Muitas das Vezes Pega Tá ligado É Ridículo É Bizarro Bisonho Bambi Que você vai deixar eu jogar O jogo é seu Ai ai Deutão não pode zoar Não rapaziada Sinalizada Não Tô jogando Sã Vai se foder Vai Sword Gameplay Fazer o Adão Dating Aqui Alá O cara Tá em choque Tentar aplicar uma curva Aqui Mas se eu não conseguir Também F Desse Não tema do vídeo Tema do vídeo Eu tô jogando com o meu main Diabo E tipo Um dos motivos De eu mainar GS Não sei se eu maino GS Ou se eu maino JN Não Mas se eu tô mainando JN Automaticamente GS Também Porque é a arma que eu mais jogo Basicamente Mas no core rala Por algum motivo Minha arma mais usada Ainda continua sendo a foice Tenho 109 horas De De GS E 900 de De foice De acabar com esse cara aqui Acabar com esse cara E acabar com o vídeo Também Dao Segui Dao Segui não Dao Light Mais uma Não posso ficar com essas graças não Porque senão eu vou morrer Vai lá filho Ah quando eu quero Essa porra desse ônibus não passa né Filha tá Rapaziada Meu Deus Meu ônibus Meu ônibus é amaldiçoado Meu ônibus é tipo Ele é 100% 100% não Vai Tô exagerando Ele é 200% lotado Tipo Independente De qualquer situação E quando ele não tá lotado Quando eu tô indo pra escola Suave Ele sofre um acidente Não sei se vai tá na tela aí Na foto Do meu ônibus Que ele No ônibus bateu com tudo No celta De uma mulher Que tava indo pra academia E A gente teve que andar a pé Até a escola Enfim rapaziada Esse foi o vídeo aí Espero que você tenha gostado Se você gostou aí Deixa um like Compartilha com seus amigos aí Lembra de mandar pergunta lá É A gente Vai gravar logo logo E Tá ligado É isso rapaziada Beijos Até Segunda-feira Talvez Se esse vídeo tiver certo Uma sexta Né Né É isso rapaziada Beijos Até breve Tchau 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 Tchau